A prática de esporte na infância e na adolescência traz uma série de benefícios para você. Entre eles, ajuda no desenvolvimento físico e intelectual também, sabia? Presta atenção na reportagem que é do Leonardo Gonçalves. O Gabriel Henrique tem apenas 11 anos e já coleciona dezenas de medalhas e troféus de judô e jiu-jitsu. Ele é tetracampeão goiano de judô, bicampeão goiano de jiu-jitsu, também é campeão na Copa Centro-Oeste e ficou em terceiro lugar na Copa São Paulo, onde disputou com atletas do Brasil inteiro. Tem muitos japoneses e é muito forte o judô de lá. Ele é um dos judôs mais fortes da América Latina. Mas o início da vida dele no esporte foi por um motivo curioso. Vimos mais uns dois ou três anos tentando, conversando, disciplinando ele. Nós tínhamos algumas chamadas lá na escola, no colégio onde ele estuda, por causa assim, ele mudia os coleguinhas, né? E também alguns locais que a gente saía, restaurante, alguma coisa assim, família, a igreja. Então sempre tinha problema com ele. Eu fiquei sabendo do judô, que era que acalmava, que deixava tranquilo. Mas assim, eu não botei muita esperança na época, mas era uma tentativa, né? Eu já estava já com cinco anos e quando nós colocamos eu me surpreendi com o que o esporte fez, né? Em poucos meses eu já estava tranquilo, calmo. O pequeno tem tantas habilidades que consegue aprender um golpe novo com poucos dias. Isso é possível graças à dedicação do garoto nas aulas. O grande diferencial dele é que ele é muito focado, né? O Gabriel, apesar da pouca idade, ele tem 11 anos, às vezes meninos da idade dele ou um pouco mais velho, dispersam na aula, brincam, conversam fora de hora e ele é sempre muito focado. Seja no tatame ou na piscina, uma coisa é certa. A prática esportiva é importante para o desenvolvimento das crianças, que traz muitos benefícios. Quanto mais se estimula a criança, melhor. Às vezes a gente confunde muito a atividade física com a atividade esportiva, já com a finalidade competitiva. E não é o fato, né? Então a atividade física, ela vai desenvolvendo habilidades motoras. Em determinado momento, essas habilidades, elas interferem na questão cognitiva, na questão da socialização, que ela é muito importante, né? Então, não tem essa idade mínima, né? Então, quanto mais cedo ela for estimulada, melhor. Então, se o esporte é transformador e proporciona saúde e qualidade de vida, juntando com força de vontade e dedicação, é possível chegar mais longe. O Gabriel Henrique, que o diga, ele já faz planos para a carreira na luta. Meu sonho é chegar nas Olimpíadas, eu se não conseguir chegar nas Olimpíadas, no Mundial, esses campeonatos de fora. Rapaz, o professor falou um negócio ali e é isso mesmo. Tem o esporte de alto rendimento, né? Que igual o garotão está querendo praticar, não vai ser fácil. É uma vida sacrificante, é terrível. Não é fácil, mas é gratificante também. Agora, tem o lado do esporte, do exercício físico, para o seu dia a dia, que é importante demais. Sua menina, a sua menina já sabe nadar? Bicho, nadar é questão de sobrevivência. Você pode ficar ali tranquilo num clube, porque o seu menino está lá de 5, 6, 7, 8 anos. Ele sabe nadar, você fica despreocupado com ele. Hã? Põe o seu menino para nadar.